O GRAAC é uma instituição sem fins lucrativos que trata de crianças e adolescentes com câncer. Criado há 26 anos, atende cerca de 3 mil pacientes por ano, vindos de todas as regiões brasileiras, sendo cerca de 90% provenientes de estados do sudeste. O local conta com a ajuda de voluntários e também de doações. Para homenagear este importante trabalho, o deputado estadual Márcio Camargo entregou a medalha de honra ao mérito aos colaboradores e aos fundadores. O colar de mérito do Legislativo é a maior condecoração dada pela Assembleia Legislativa, sendo a primeira dada apenas pelo governador do Estado. Na sessão solene, o deputado Márcio Camargo anunciou que conseguiu, junto ao deputado federal Gilberto Nascimento, uma verba para incorporar ao orçamento da instituição. O reconhecimento desta instituição é muito importante para nós da Assembleia Legislativa. Por isso eu faço o convite a você. Vá conhecer o GRAAC, esta instituição que vem lutando há muito tempo contra o câncer infantil. Legenda Adriana Zanotto